Música São os conhecimentos necessários para que a gente consiga ler bem o texto. Será que o fato de eu ter me alfabetizado já é o suficiente? Ou seja, o fato de conhecer as palavras, saber ler as palavras, já é o suficiente para pegar qualquer texto pela frente? Será que eu preciso estudar mesmo a interpretação de texto? Não é só chegar lá e ler e está tudo bem? Será que é... Bom, vamos lá. Algumas perguntas que a gente vê no decorrer das aulas, que às vezes eu vejo com a galera, e a gente tem que esclarecer algumas coisas. Olá, meu amigo! Você que está me assistindo aí às 7 da manhã, às 2 da manhã, ou meio-dia, eu não sei que hora do seu dia corrido você encaixou para assistir essa aula, mas hoje nós vamos falar de uma matéria super importante, que é a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência dentro do Estatuto das Pessoas Portadoras com Deficiência. Mas, gente, o que seria essa acessibilidade? Do que a gente está falando, do que o legislador está falando? E o que significa isso? Do grego é valor mais estudo ou tratado. Estudo do valor, ok? Por isso, a axiologia também é chamada de teoria dos valores. Quando a gente traduz a axiologia do grego para a nossa linguagem mais cultural, nós chamamos de teoria dos valores. Daí, valores e bolsa. Então, toda a lei orgânica de Ministério Público Estadual, seja de qual estado for da nossa federação, seja do Rio Grande do Sul, seja do estado de São Paulo, seja do estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, enfim, todas as normas gerais para instituição e organização do Ministério Público nos estados deve observância aos preceitos da Lei nº 8.625, de 1993. Por isso, é importante. Os tópicos que a Lei nº 8.112 traz, que é o tempo de serviço, como é a contagem do tempo de serviço do servidor público e a possibilidade desse direito de petição, o que é isso, como é que ele funciona, para onde ele vai. Vamos lá? O tempo de serviço, vocês vão ver que estão, essas determinações estão a partir do artigo. Os dispositivos, e vamos entender. Mas, para começar, é importante que a gente saiba o que são princípios. Princípios são nortes, tá? São regras mestras que devem ser seguidas e que foram seguidas durante toda a Constituição e que agora devem ser seguidas pelo aplicador dessa Constituição, tá? Por todos aqueles que forem utilizar os dispositivos constitucionais, devem sempre lembrar desses princípios, né? Geralmente, de normas escritas, ok? Então, são as leis, os regulamentos, as convenções, os acordos coletivos. A gente também vai ter um momento específico para falar disso. Instituições atinentes às relações de trabalho. Instituições atinentes às relações de trabalho significa aqueles órgãos estatais e não governamentais que regulam a relação de trabalho entre empregado e empregador, ok? Entre o trabalhador e a empresa. Entre os sindicatos e por aí vai. ...dela, para perseguir verbas trabalhistas, utilizamos também nas relações de trabalho, nas relações de emprego. A gente costuma nominar, né, a nossa ação de reclamatória trabalhista. Reclamatória trabalhista. Podemos também falar em reclamação trabalhista, em ação trabalhista, em dissídio individual, mas o mais comum é reclamatória trabalhista. Daí que vem o nome, né? Reclamante. Estilo de estavião, né? Olho por olho, dente por dente, a questão fica meio complicada, né? Porque um vai lá e quebra um dente do outro, aí o outro vai e quebra dois, né? E aí a coisa vai aumentando até que chega num ponto que não tem limite. Então, é preciso ter regras com relação a isso e ter elementos que permitam que se possa avaliar a situação e possa ter um parâmetro para que as pessoas saibam, olha, se você fizer algo errado, um vai ter... Os prazos e esses assuntos do modo geral, eles tiveram bastante alteração, né? Alterações significativas na nova lei, o novo Código de Processo Civil. E isso tudo precisa ser absorvido, né? A gente precisa ter isso bem claro, como eu disse, como uma alteração, coisa nova, coisa que deixa em dúvida, certeza que vai cair no seu concurso. Quando a gente estuda os princípios, os princípios nos ajudam muito a nos nortear em muitas matérias que virão em seguida. Quando a gente entende o porquê do direito penal, onde ele se aplica, onde ele não se aplica, e a base do direito penal, a gente consegue responder muita pergunta por aí, de outros assuntos, porque a gente tem noção da finalidade máxima do direito penal. Por isso, vamos prestar muita atenção. Aqui não é difícil, os princípios, basicamente os nomes, já dizem o que eles querem passar. No tempo, no espaço e em relação às pessoas. É importante consignar já, no nosso início, que esse tema também tem referente à lei penal. Nós vamos falar da aplicação da lei processual, no tempo, no espaço e em relação às pessoas, ok? E nesse sentido, existem aí algumas semelhanças com o direito penal, certo? Institutos cuja aplicabilidade se dão da mesma forma. Para ela tomar o café e morrer. Acontece que naquele dia o café esfriou e ela não tomou, jogou o café fora. Olha só, eu queria matar ela, tentei matar ela, mas ela nem tomou, ela nem constou na xícara. Ou seja, não consegui nada, né? Nem para matar alguém, você prestou. Resumindo é isso. Muito bem, passou o dia inteiro, você que não aguenta sua vizinha, tudo bem, né? Você não suporta sua vizinha, imagina o marido dela que dorme, acorda com ele, ele gosta dela menos ainda. O que ele faz? A noite... O procedimento a ser adotado nas ações penais contra militares, ok? Então, quem figura, via de regra, como réu no processo penal militar, é justamente o servidor militar, tá? Como o servidor militar, ele tem um regramento diferente, um regramento distinto, a ele é aplicado normas procedimentais, normas processuais diferentes. Dizem 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 Legenda Adriana Zanotto